Ravosa, São Paulo é um loop, né gente? Semana passada você vai ver meu vídeo aí no site da Vibe Mundial, você vai ver que eu tava de vestido, tava um calor de 37 graus, cai pra 21. Mas isso aí é a nossa cidade que eu amo tanto, que nasci e amo viver aqui. Não quero sair daqui não. Nós vamos falar do que hoje, gente? Espiritualidade da nova era. Lembrando que meu programa é toda terça às 13h30, hoje eu tô aqui num programa extra. Então amanhã às 13h30 eu vou continuar o que eu vou falar hoje, porque é um assunto tão interessante que todos precisam saber. Em primeiro lugar eu queria agradecer a todos que foram ontem no Bazar Místico assistir a minha palestra, foi incrível e também queria agradecer a todos que foram na Bienal. Teve muita gente que não conseguiu entrar, eu mandei os convites que eu tinha, mas tinha que ter preenchido o formulário no dia que eu mandei. E aí teve muita gente que deixou pra preencher no dia e aquilo ali, né gente? Não tem como. A Bienal ocorre de dois em dois anos. É algo único. Se eu mandei na segunda-feira passada, você tinha que ter preenchido na segunda. Depois eu falava assim, não, a Dani não me deu o ingresso. A Dani deu o ingresso. Eu falava assim, no dia. Tem que preencher no dia. Por quê, gente? Porque tava lotado. Pra você ter ideia, eu ia ficar até as dez da noite. Eu fui embora às seis horas porque não consegui ir no banheiro. Eu consegui ir no banheiro na hora que eu cheguei. Depois que eu almocei, eu consegui ir no banheiro. Aí, quando era pra seis horas, tava demorando meia hora pra ir no banheiro. E aí eu já tava querendo trocar com outro autor, né? Porque eu tava a convite da Fábrica do Livro. Por sinal, eu queria agradecer ao Pedro, da Fábrica do Livro. E Rio de Janeiro, vem aí. No ano que vem, estarei no Rio com a Bienal do Livro, no Rio de Janeiro. Vai ser um formato bem interessante, com palestra e seguido com autógrafos do livro. Então, cariocas que me ouvem. Eu sei que tem carioca que me ouvem. Quando eu vou pra Michigan Fair, sempre em agosto, tem um monte de gente que fala. E a Vibe Mundial, eles escutam. Eles escutam pela internet. Então, a rádio que toca a sua vida, quem gosta da rádio que toca a sua vida, baixa o app e escuta em qualquer lugar do mundo. E isso, pra gente, é uma satisfação muito, muito grande. E falando de espiritualidade, gente. Vamos falar de espiritualidade da nova era. O que mudou? Mudou tudo. Naquele livro roxo, eu explico como que foi a transição. Porque aquilo ali tudo foi editado por São Germão. E como eu sou uma pesquisadora, eu gosto de colocar coisas com fontes bibliográficas. Eu dei aula em faculdade muito tempo, né, gente? E tá aí, fui fazer mestrado lá na faculdade. Então, eu tenho... Quando eu escrevo, eu gosto de colocar a fonte de onde eu tirei aquilo, né? E eu fui direcionada pela espiritualidade. Quer dizer, todos os meus títulos têm isso. Eu fui direcionada pela espiritualidade. E a espiritualidade me orientou, né, na época que eu escrevi, aonde que eu tinha que procurar o conteúdo, os livros, tudo. Inclusive, artigos científicos, tudo que eu escrevi na época. E lá eu falo sobre esse período. Então, assim, a partir de 2000, gente, mudou tudo. Mudou tudo. Aquele negócio do bug do milênio, aquelas coisas que as pessoas tinham. É, quem nasceu depois não sabe o que é isso, né? Nós, os velhacos... Ai, gente, na época eu era bem novinha. Bem novinha. Então, a gente viveu esse negócio de bug do milênio, aquelas coisas aradas todas. Quando teve essa transição, começou a transição de eras, tá? A era de aquário, propriamente dita, vai ser 2156. Mas nesse livro, eu digo pra vocês, começou em 2010. E lá, a Saint-Germain explica o porquê começou em 2010. E detalhe, a gente encontrou outras obras falando que começou em 2010, embora a data oficial é 2156. Por que precisa ter uma transição? Pra eu chegar numa era onde não tem religião. Porque se vive a espiritualidade. Eu vou chegar numa era, no auge de aquário, que não tem divisão de países. É livre acesso. Chegar numa era que não tem miséria. Todas as pessoas que moram no planeta Terra são abundantes. Dane, isso é impossível. Não é impossível. Tanto não é impossível que existe miséria no planeta Terra, porque tem gente que joga, tá? Comida pra valorizar o preço. Tem produtor que joga leite. Gente, é uma tristeza. Tanta criança precisando de leite, o produtor joga leite fora pra aumentar o preço do leite. É claro que essas pessoas, quando desencarnarem e chegarem lá na espiritualidade, vão ter que pagar por esses erros delas. Como que você tira o leite de uma criança, ou até mesmo de um bezerro, e joga fora pra aumentar o preço? Como que você desmata a Amazônia pra pôr gado de corte e depois provoca tudo isso que tá acontecendo aqui no Brasil? Se não for no mundo, tá, gente? Se não for no mundo. Isso é muito sério. E a espiritualidade da nova era, a gente tem que salvar o planeta. Por isso que estão nascendo crianças. Com esse pensamento. Eu tenho que reflorestar e não desmatar. São os anjos que estão nascendo na Terra. No livro roxo eu explico muito bem sobre isso. Cristais, arco-íris, índigo. O que que é isso? E são seres conectados com a espiritualidade. E as informações vêm lá de cima muito rápido. E aí nós vamos falar de outros seres de luz que estão nos ajudando nesse processo de transição, porque eles já ascensionaram, eles já evoluíram. Entre eles, os arturianos, os pleidianos. O comando a chitar. De onde Jesus vem com uma nova roupagem, que é Sananda Kumara. Ashtar, Shehan. E outros seres muito evoluídos. E aí a gente chega aqui, tem pessoas ainda na espiritualidade antiga, matando animal com sangue, oferecendo para ferrar a vida do outro. Tá lotado, gente. Vocês acham que pra mim não fazem isso? A pessoa pode ficar oculta até um tempo. A gente descobre. E aí a gente vai desprogramar essas magias com algo que eles não conhecem. Que é a apometria. Eu vou unir céu e terra. Eu uno essas entidades. Porque querendo ou não, gente, eu trabalhei na Umbanda há muitos anos. Eu sou desenvolvida. Candomblé, eu só não raspei a cabeça. Mas frequentei. Quando era pra raspar a cabeça, eu fugi. Eu já contei essa história pra vocês. Conheço tudo. Você acha mesmo que algum que é um Iemanjá, Xangô e Oxum e eu me... Não, é porque ela não deitou a cabeça. Nós vamos afastar dela. E vou falar pra vocês, quando fazem magia negra pra mim, tranca-ruas, na hora, falam, ó, precisamos trabalhar. Eu sinto a presença de Ogum, eu sinto a presença de Iemanjá, eu sinto a presença de todos. E a gente vai desprogramar. Só que a gente desprograma com uma coisa que essas pessoas não conhecem. Que aí vem a espiritualidade da Nova Era. Que são equipamentos tecnológicos que tem lá em Arcturus, nas Pleiades, em Órion, em Sírios. e aí a gente canaliza mesas radiônicas com portais que abrem conexão com Órion, com Sírios, com os Arcturus. Quando a gente não pega Marte, Júpiter, que é mais perto. E aí conecta os orixás, os pretos velhos, os rechus, as bombaginas, com esses seres lá de cima. e eles quanticamente, rapidamente, desprogramam todas as magias. Você fica bem na hora. A minha mesa radiônica Terra, que eu ainda não estou autorizada da curso dela, mas eu atendo, se você quiser atender, é só entrar em contato no 1196635, 1646, 1196635, 1646, eu consigo desfazer uns trabalhos que é impossível desfazer, mas consigo, com a mesa. Ela tem uma limpeza, ela tem vários rebós, quanticamente feitos. Mas ela tem uma limpeza em 13 dimensões de quebra de magia. Ela varre da primeira dimensão, que é onde esse povo trabalha. Porque esse povo trabalha com magia da primeira até a terceira dimensão. De vez em quando, pega alguma coisa na quarta dimensão, mas da quinta para a décima terceira, eles não têm conhecimento. E aí eu pego os mestres ascensos, arcanjo Miguel, que vai na ignorância. Miguel é na ignorância. Junto com comandas chitar, com os pleidianos, os arturianos, os orianos, os sirianos, com equipamentos de tecnologia de última geração, e na mesa tem isso. E numa sessão, a gente desprograma magias que é impossível desprogramar. Aí desprograma. É claro que, às vezes, o negócio está muito bem fechadinho, muito bem assentadinho, que numa sessão só, a gente não consegue. Aí você pode ter certeza que sai muito mais barato do que fazer o tratamento lá com eles que amarra a tua vida. Porque eles tiram os problemas da tua vida, só que eles amarram pra você sempre voltar lá. E eu não quero que ninguém volte, eu quero resolver o problema e a pessoa segue o caminho dela. E está cheio de gente que você vai fazer tratamento com a pessoa e a pessoa amarra a tua vida numa situação pra ir tudo muito bem, porque você achar que ele resolveu a tua vida, e dali a pouco começa a ficar tudo ruim de novo. Pra você sempre ficar procurando ele. Por isso que eu falo pra vocês, quando você está fazendo um tratamento sério com um profissional, fique só com aquele profissional, não vai com um, com o outro, com o outro, com o outro. Às vezes você fica, gente, o que eu pego em apometria pra desfazer, você pega a nuca da pessoa, está lotado de fio, conectado com tudo quanto é coisa. E aí, você tem que fazer os cortes, você não vai conseguir fazer tudo de uma vez só. Isso, quando não tem os cortes e a mesa faz isso, que são cortes de magias que ainda estão ativas, feitas, na época medieval, na época da Inquisição, a mesa quebra. Eu não estou com ela aqui, porque quando eu vim pra cá, você acha mesmo que eu ter participado da Bienal, do livro, do bazar, ter feito palestra, isso e aquilo, hoje de manhã não ia vir um monte de magia negra pra mim. O povo vendo as fotos lá no meu Instagram. Eu tenho que divulgar meu trabalho. Você acha que não ia vir? Já acordei meio esquisita de manhã. Aí eu abro lá a mesa e eles já me falam quem que fez. enquanto eu vim pra cá, a mesa está aberta, limpando tudo. Céu e terra. O que é céu e terra? Vai sendo limpados na primeira, segunda e terceira dimensão com os Exus, Pombagiras, os Orixás, Preto Velho, Índios, esse povo tudo. Primeira, segunda e terceira dimensão. Da quarta à décima terceira é o nosso povo aí. Arturianos, Pleidianos, Comandashitar, Sirianos, Orianos. Isso quando não vem outros que se apresentam. A gente tira os obsessores, que são espíritos de muitas vezes. O que é um espírito obsessor que a gente tanto fala? A verdade é um irmão que foi igual a gente, encarnado, morreu, só que ele morreu odiando alguém. Está passando a novela a viagem no Viva, meio dia e meio. Só você pôr lá no Viva, meio dia e meio, que você vai ver o que o Alexandre faz. Com a apometria, a gente desprograma aquilo em cinco minutos, tá? Na época, não tinha. Por isso que a novela não mostra isso. Na década de 90, não tinha isso. Isso é muito. A partir de 2000, muito a partir de 2010, que essas terapias são canalizadas e são passadas para a gente e elas estão aí. Então, eu vou falar para vocês, como eu dei a palestra e a Bienal foi no sábado, eu estou dando um presente para o pessoal que esteve lá me prestigiando. Você quer ganhar esse presente? É um vídeo de constelação com a apometria para destravar o financeiro. Então, você vai entrar no 11, 9, falar bem devagar, 6635164611966351646 Você vai apertar a opção 8. Vai apertar lá 8. Vai aparecer qual a opção? Você vai escolher a 8. Vai seguir o passo a passo ali, você vai colocar o nome e o e-mail. Assim que você mandar a mensagem, vem o vídeo para você de presente. Está lá para o pessoal e vai ficar mais uma semana. Recebe você também, ouvinte da Vibe Mundial, porque você sempre está do meu lado, então pode pegar o presente para vocês. Esse vídeo é aqueles tratamentos de R$35,00 que eu realizo toda quinta, cada quinta é um tema inédito. Dessa quinta-feira vai ser um atendimento coletivo com essa mesa, que eu falei para vocês, o programa, só que focado só em relacionamento. O da semana passada foi para o financeiro, da semana retrasada foi problemas espirituais. Dani, eu quero tratamento com a mesa. O tratamento com a mesa é o valor de uma sessão. Dani, aí eu não tenho como pagar, eu quero pagar essas sessões coletivas. Se você for levar os três, eu consigo te fazer por R$80,00. Cada um seria R$35,00, daria R$105,00. Ainda não chega a ser um terço do valor da sessão. O valor da sessão online é R$300,00. Tem um descontinho para ouvintes da Vibe Mundial, mas chega no máximo de desconto R$250,00. Mas o que isso eu não consigo porque é o momento que eu vou estar só eu e você. Não tem mais ninguém para eu atender você com a mesa. E se for no cartão, aí que eu não consigo dar muito desconto porque o cartão ele cobra umas taxas abusivas lá dele. Mas no Pix a gente consegue, tá? Mas você vai falar assim, não Dani, eu quero esse aí de R$80,00, as três meses da semana passada que era para o financeiro, da semana retrasada que era para problemas espirituais e para essa semana que vai ser de relacionamentos. Te mando os dois vídeos anteriores e o da quinta você já recebe e fica aguardando o tratamento na quinta às oito horas da noite e faz ao vivo comigo. Por que que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês, todos esses conhecimentos e tudo isso que eu estou falando aqui? Porque se você está com vários problemas na sua vida, você pode estar sendo vítima de magia. E como eu falei para vocês, na espiritualidade da nova era, o que que tem de diferente da era anterior? a espiritualidade era aquilo ali que tem gente que faz até hoje. Ah, eu vou sacrificar uns animais para fazer um trabalho para amarrar a vida da pessoa. Certo? Para você desfazer aquilo ali, você teria que contratar alguém que iria fazer a mesma coisa, sacrificar uns animais e mais um monte de coisa para fazer a mesma coisa para desfazer. Agora, o que que nós temos, gente, a partir de 2010, mas foi muito passado especificamente há sete anos atrás esses trabalhos com a apometria unido a esses seres lá de cima sem ter que gastar todo esse material, sem ter que gastar tudo isso, tudo é feito de forma quântica, isso é o diferencial, a gente faz a mesma limpeza com a apometria. A diferença é que vai fazer com o Miguel, vai fazer com os arturianos, pleidianos, vai fazer com esses seres lá de cima junto com os orixás. foi feito um treinamento, foi canalizado um símbolo sagrado que está na mesa e vai estar num oráculo que vai ser lançado em dezembro, que é o máximo que eu posso falar é isso. É claro que se você entrar no meu WhatsApp, uma das opções vai ser sobre o que que é isso que vai ser lançado em dezembro na Mystic Fair e sete de dezembro lá com a Tânia Gore na sede em Paranapeacaba da Associação Brasileira de Bruxos que é algo inédito. A gente está em processo de patenteamento. Quando tiver patenteado eu falo para vocês o que é porque está pronto. Está pronto. Imagine você ter um produto que você tem na sua casa que você tira uma carta e a carta tem o dom de desfazer essas magias negras que fazem contra vocês. É isso que a gente fez. até eu poder fazer dar o curso da mesa por enquanto eu não estou autorizada. A mesa em si ela é muito forte, gente. Ela faz umas coisas que não tem por aí. E quando a pessoa está com a vida muito amarrada ela passa por sete limpezas. E tudo isso é céu e terra. É os orixás que estão na mesa são os exus as pombagiras que estão na mesa junto com o povo lá de cima arturianos pleidianos mestre de ascenso arcanjo de miguel é céu e terra. Não tem nada parecido igual. Não tem nada parecido igual por aí. Então eu estou falando da espiritualidade da nova era o que tem de diferente porque a gente consegue receber essas terapias. E amanhã eu vou amanhã eu trago a mesa amanhã é uma e meia nós temos um encontro amanhã eu vou falar só sobre a mesa só sobre ela eu trago ela amanhã e vocês vão ver a força dessa mesa são símbolos sagrados símbolos sagrados Dani por que você não trouxe a mesa hoje? Porque ela também está sendo patenteada e amanhã sai o registro dela de manhã cedo eu já vou ter o registro de marca registrada aí ninguém vai conseguir copiar Dani por que tudo isso? Porque vocês não tem noção porque eu estou rodando o Brasil com os meus livros com tudo e a gente vai no stand folê e fica tirando foto de dentro do livro copiar vocês acham que a gente não sabe mas vai ter a mesma força? não vai gente por que não vai ter? Porque a pessoa não tem conexão céu e terra ela não foi iniciada por que eu estou dando um curso de iniciação mediúnica? curso de educação mediúnica por sinal na quarta-feira tem a segunda aula dá tempo de você entrar ainda se você quiser semana passada a gente descalcificou nessa semana nós vamos descalcificar o umbilical responsável por projetos que vão fazer dinheiro também vir na tua vida então se você quiser entrar dá tempo de entrar no curso manda um oi aí no 119-6635-1646 119-6635-1646 na opção 2 que vai aparecer ali você clica na opção eu não sei se o curso de educação mediúnica é a terceira ou a segunda aí você vai ver lá em todos os cursos que eu dou tem todas as informações gente, estou ao vivo não liguem sempre falo isso né, Gia? e o nosso programa acabou amanhã tem mais amanhã estarei aqui tá? a uma e meia e vou falar só sobre a mesa mas se você quiser fazer o no formato de tratamento social porque você não tem 300 reais para fazer uma consulta estou fazendo por 80 reais faz os três vídeos gente e é seu você pode repetir quantas vezes quiser fiz um num dia não pode fazer no mesmo dia faz um hoje um amanhã e o outro na quinta passou uma semana que fez o tratamento pode fazer de novo ad eterno é seu vídeo gente, é isso então novamente aí 11, 9, 6, 6, 3, 5 16, 46 e hoje à noite tem live no meu canal do YouTube arroba Daniela Pires consteladora beijos e aí Legenda por Sônia Ruberti